Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do seu telejornal Bom Dia News. Hoje é quarta-feira, 12 de setembro de 2018 e você está na Udia TV. Então fique com a gente! E os principais destaques da versão impressa do jornal o dia de hoje são O Instituto Data Z divulga mais uma pesquisa de intenção de votos Dessa vez, para candidatos a deputado federal e estadual em todo o Piauí E cresce o número de candidaturas inaptas nessas eleições Até o momento, 13 candidatos já desistiram do registro de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral E mais, com a chegada do BR-Abró, aumenta o número de casos de resfriado em Teresina Esses e outros destaques você acompanha no seu jornal o dia, líder em credibilidade E os partidos políticos, bem como os candidatos nessas eleições, têm até amanhã para apresentar a prestação parcial de contas ao TRE Veja detalhes na reportagem de Maiara Martins e Marcelo Cavalcante A obrigatoriedade está prevista na Lei 9.504-97, também conhecida como Lei das Eleições Os candidatos devem prestar conta de todos os recursos recebidos e como estão sendo aplicados durante a campanha eleitoral Mais uma etapa que a Justiça Eleitoral prevê para que o cidadão tenha acesso ao maior número de informação possível Sobre a arrecadação dos recursos que são realizados pelos candidatos de partidos e também a aplicação desse recurso O prazo para que os candidatos apresentem a primeira prestação de contas parcial segue até o dia 13 de setembro, esta quinta-feira Até lá, todos os recursos arrecadados e gastos durante a campanha eleitoral deverão ser informados para a Justiça Eleitoral de forma eletrônica O envio do material é feito pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais Contando registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha Que iniciou no dia 16 de agosto até o dia 8 de setembro Até agora, segundo os dados da Secretaria Judiciária do Tribunal, apenas oito candidatos enviaram os balancetes Os contadores vão alimentando as informações ao longo desse período e dão um comando respectivo no sistema Para que ele envie esses dados à Justiça Eleitoral Uma vez chegando aqui, os dados são inseridos também no processo judicial eletrônico O eleitor também poderá fazer o acompanhamento dos gastos dos candidatos a partir do dia 15 de setembro O não envio por parte dos candidatos está passível de punição e pode, inclusive, resultar em alguma ação Questionando um eventual mandato caso o candidato seja eleito E a gente volta a falar sobre política e pesquisa eleitoral com o editor de política do jornal Dia, João Magalhães Bom dia, João Bom dia, Carlete, bom dia a todos Vamos falar da pesquisa do Instituto Data Z de intenção de votos para o Senado A gente tem uma situação interessante aqui entre os quatro primeiros colocados na pesquisa O campeão das pesquisas, quem está na frente, o Wilson Martins, passou de 25,36% em agosto para 21,36% Você acredita que essa queda é relevante? Ela é bastante relevante, Carlete O cenário que a pesquisa da TASI mostra é que a estrutura partidária tem surtido efeitos na campanha ao Senado Federal A gente observa que a chapa governista, por ter mais partidos, ela tem conseguido Os candidatos ao Senado foram os que registraram um aumento considerável Wilson Martins e Frank Aguiar, ambos de coligações que fazem oposição Que contém menos partidos políticos, que tem o apoio, que tem menores estruturas partidárias Eles registraram uma queda, um leve recuo Não pode ser considerado uma queda acentuada, mas isso na corrida para o Senado Já é um sinal que precisa ser interpretado pelas coordenações de campanha Até porque ainda temos praticamente um mês de campanha eleitoral Até porque essa queda está praticamente dentro da margem de erro Você estava citando que Ciro Nogueira e Marcelo Castro, que são os candidatos governistas Tiveram um aumento na intenção de votos considerável Ciro passou de 14,48% para 16,96% E a do Marcelo Castro também foi considerável, passou de 9,28% para 13,12% E João, eu citaria não só a questão da estrutura de campanha que os dois possuem Mas o fato de estarem numa coligação ligada ao presidente Lula A gente percebe que na própria campanha os dois se apegam muito à imagem de Lula Isso também tem ajudado? Tem, e o ex-presidente Lula, embora não seja mais o candidato à presidência O Partido dos Trabalhadores ontem à tarde oficializou o Haddad como candidato à presidente A gente sabe que ele é a figura política mais popular no interior do Estado Não é à toa que o próprio Elton Dias, que é candidato a governador Faz questão de associar sua imagem ao ex-presidente Lula Fez um governo muito popular E isso, certamente, qualquer político que esteja aliado ao partido de Lula Vai tentar atrelar sua imagem à do ex-presidente Bom, sem dúvidas, deve ajudar aqui no Piauí, onde Lula tinha uma intenção de votos muito grande Quando ainda era candidato Mas você acredita na sua avaliação que Lula vai conseguir, no Brasil, transferir esses votos para Haddad? Ou eles serão distribuídos por outros candidatos de esquerda? Olha, o eleitor brasileiro, ele ainda não tem... A gente pode observar, diante desse cenário, que o eleitor não casa muito a ideia do presidente Lula Com demais políticos da ala esquerda, vamos dizer assim Tanto é que quando Lula sai da disputa, até Jair Bolsonaro, que politicamente está de um outro campo político Ele tem um aumento, ou seja, há pessoas, há um segmento de eleitores que, na saída de Lula, votam em Bolsonaro É claro que a maioria das intenções de votos registradas em um ex-presidente Lula Uma tendência natural é serem transferidas para Fernando Haddad, do PT Ciro Gomes, do PDT Ambos estão ali, militam no mesmo campo, no mesmo espectro político Mas é preciso a gente aguardar um pouco para saber até onde essa transferência vai de fato Afinal de contas, o ex-presidente Lula pode... Caso o ex-presidente Lula transfira menos da metade das suas intenções de voto O quadro ainda continua definido e, pelas últimas pesquisas nacionais, Jair Bolsonaro continua liderando esse cenário Tá certo, João. Muito obrigada e até a próxima! Até a próxima, Carlete! E no próximo bloco, você vai ver que a quantidade de notificações do programa Lixo Zero aumentaram 280% em Teresina Não saia daí!